Música Autoriza o árbitro Bola rolando está valendo Lucas Lima Música Música Sensacional Se movimenta Que bom Que bom para a chance, jogou pela linha de fundo, bola em profundidade, aí está jogando na direita, Lucas Lima, é a chance, e foi pela linha de fundo, bate muito bem de média em longa distância, sofre a falta, o desmarca, carregou bonito, é um chutão lá para o ataque, deu, incrível, incrível, acaba desarmado, vai dominando, levantamento, cruzamento, bateu para o gol, tira dali, fez a leitura certinha, roubada de bola, bateu, fez a leitura certinha, roubada de bola, Lucas Lima, está impedido, fim de papo no primeiro tempo, daqui a pouco, show de intervalo, traz a cobertura completa para você, lances, gols, futebol na Globo, aqui é a emoção, bola rolando, está valendo, realmente isso que eu esperava de um primeiro tempo, dá uma cadenciada, olha o jogo, espera o posicionamento do time, bola em profundidade, tenta na velocidade, vai chegando, já faz a ligação, mas o jogo está muito melhor controlado, porque tem meias que conseguem dar dinâmica e organização, que está marcando a saída de bola, irmãs, ela faz o gol, ela faz o gol, ela faz o gol, ela faz o gol, botou na frente, caprichou, bateu direto, vai levando, ele bate bem tira dali, chegou rasgando, ou a bola tocada, com uma espanada, mas conseguiu tirar o perigo, a bola tocada para lucas lima, tenta a jogada individual, josé wellinson, teve uma chance inacreditável, deixou muito bem, foi discreto, mas fez seu posicionamento defensivo corretamente, e é essa dinâmica que ele gosta, que o time tenha, né? Acaba desarmado. Fez o desarme, não há mais tempo, apita! Outras informações do Globosport.com, futebol na Globo, aqui é emoção!